Ah-ah-ah... 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 Desde que você se foi Eu não fui mais o mesmo Escondi minhas emoções, mas sofria por dentro Se você estivesse aqui, tudo iria mudar Você só ia sorrir, me trazer a calma Onde está você? Onde está você? E o que eu mais queria agora Era poder te encontrar E dizer que eu me arrependo Do que eu disse aquele dia Tanto tempo se passou E ele afastou a gente E um dia acreditou Que isso era pra sempre E eu irei mandar Mensagens pros céus Será que alguém Poderá responder? Onde está você? Onde está você? E o que eu mais queria agora Era poder te encontrar E dizer que eu me arrependo Do que eu disse aquele dia Já não sei se é Uma alucinação Ou será que perdi A minha razão? Sua falta deixou Um grande vazio Dentro do meu coração Onde está você? Onde está você? E o que eu mais queria agora Era poder te encontrar E dizer que eu me arrependo Do que eu disse aquele dia E o que eu mais queria agora Era te abraçar bem forte Mas acho que a vida qualquer Vai ver Eu não tenho sorte Onde está você? Onde está você?